E aí galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, tamo junto. Hoje estamos aqui na Praça da Bíblia. Aqui é o estádio de futebol. Estão fazendo a reforma aqui em Juazeiro do Norte. Vou dar um zoom aqui pra ver que é a obra do governo do estado. Juazeiro do Norte, essa obra é do governo do estado do Ceará. E essa é a Praça da Bíblia. Vou filmar aqui, a mensagem aqui. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui. Praça da Bíblia. E aqui eu vou, vamos dar uma andadinha aqui na praça. Porque chegando aqui na praça hoje, eu vou contar uma historinha um pouco da minha, de uns 14 a 15 anos atrás. Eu estava naquele hotel, aquela pousada ali, vou chegar ali pra vocês. Esse horário, um pouquinho mais cedo, o que é que aconteceu? Estava nessa pousada aqui, nessa pousada, há uns 14 a 15 anos atrás. E aí, minha mulher começou a sentir dores. Aí nós fomos andando. Nós fomos andando pra... Pro hospital, né? Pra ela, nós fomos andando até o centro da cidade. Uma maternidade aqui de Juazeiro do Norte. Aí, estava eu, minha esposa, e Kevin, Luquinhas e Michele. Michele era pequena. Michele tinha o quê? Quantos anos? Devia ter uns 4 anos. Era pequenininha. E aí, rapaz, Lê ficou lá. Não mentindo. Ela veio de novo. Veio de novo, não foi? Veio de novo. Aí, nós viemos de novo que foi lá, e não deu certo. Veio de novo, e depois, nesse horário, nós voltamos de novo. Pronto, ela ficou. Aí, já tinha escurecido. Aí, botei meus meninos, se mandou uma moto. Foi a moto. Subiu nós, eu e os três. Motá, que já viemos pra quê? Ficamos lá no quarto. Michele era pequenininha, querendo ficar com a mãe. Aí, dormimos aí. Aí... Liguei, não sei se eu liguei, liguei pra lá, não, não. Não, cedo, eu acho que se ligou. Acho que, ó, o menino nasceu. Nasceu. Nasceu Kézia, minha filha caçula. E aí, no outro dia cedo, nós vamos lá pegar a Kézia. E aí... E aí, a Kézia nasceu aqui, em Juazeiro do Norte. Eu tenho quatro filhos. Duas meninas. E... E dois rapazes. Já tá um homem, já. Uma já se casou, que é a Michele, que era pequenininha, o tempo passa. Ela já se casou. E... Os dois meninos, não. Ainda tão ainda com a gente. E a mais nova, tem 14 anos. E aí, foi aqui em Juazeiro do Norte. Que ela nasceu. Porque eu viajo muito, né? Saiu... Saiu brocando esse Brasil aí. Viajando esse Brasil todo. Nós vamos pra Força de Iguaçu. Rodo demais. Viajo demais. E aí, tô compartilhando um pouquinho aqui de cada cidade que eu passo. E irei passar, se assim o Senhor permitir, com cada um de vocês. Porque... Minha vida é essa, né? É luta. Cada qual luta do jeito que pode. E... Meu jeito de lutar é esse. Eu saio trabalhando, viajando pelo Brasil. Passando por cada cidadinha aí. Vários estados. E nós rodamos esse Brasil todo. Então... Cada cidadinha que o Senhor permitir, né? Porque não cai uma folha no chão, que o Senhor não permita. Que eu passar. Irei filmar um pouquinho, assim, de detalhes da cidade. Irei filmar o centro. Como hoje eu tô filmando aqui a Praça da Bíblia, né? E contando um pouquinho aqui dessa história minha. E... Essa é a praça, né? E... É a praça... Da Bíblia. E aqui eu tô compartilhando com cada um de vocês um pouco da minha história. Aí quando eu vejo esse... Eu tô aqui na cidade. Eu vejo essa pousada aqui. Eu me lembro. Meus filhos tudo pequenos. Só bate uma saudade, né? Mas cresceram. Cada um tá pegando o seu caminho. Fazendo a sua história, né? Como eu fiz a minha. E a minha esposa fez a dela. E cada um de vocês tem a sua história. Agora é a vez deles também, né? Dos nossos filhos. Cada um fazia as histórias deles. E só fica lembranças e saudades. Mas faz parte, né? Faz parte da vida. Nós passamos um tempo aqui neste mundo. E... E um dia chega o dia de descansar. Tem umas piadas sobre descanso, né? Ninguém tá querendo descansar. Esse descanso agora ninguém tá querendo. Mas infelizmente... Vai chegar pra todo mundo. E... Aqui tinha antigamente aqui... Tinha uma feirinha ali, ó. A feira do troca. Era muito bom. É... Eu gostava. Começava esse horário. Enchia de gente aqui, rapaz. Era... Era tantas pessoas. Era vendendo celular. Era vendendo. Vendendo um bocado de coisas. Pessoas que... Vendendo um precinho barato, né? E aí eu ficava aqui curiando. Eu vinha pra aqui só pra ver a mocar de gente. Ver as coisas. E eu achava legal. Hoje a praça... Era um pouquinho bagunçado, né? Era um pouquinho feinho. Porque... Depois arrumaram a praça. E agora tá bonita, né? Mas... As pessoas que... Faziam o negócio aqui, ó. Eu acho que eles foram... Saíram daqui pra outro local. É claro que eles não gostaram, né? Mas é assim. E aí, galera? Deixa um like aí. Se inscreve no canal. Isso aqui foi um pouquinho da minha história, né? É... Sempre viajei com minha família. Com meus meninos, né? Primeiro viajava eu e minha esposa. Aí os meninos foram nascendo pelo Brasil aí. Nascendo um, nascendo outro, nascendo outro. Aí nasceu quatro. Quatro filhos. Duas meninas e dois meninos. E é isso aí. Galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Esse aqui foi mais um vídeo. Em Juazeiro do Norte. Ceará, viu? Um pouquinho aqui da Praça da Bíblia. Vamos que vamos, galera. E é isso aí. Tamo junto. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. A CIDADE NO BRASIL